bom então galera olá bom dia de novo mais uma vez né é ontem um colega me pediu para poder gravar um vídeo sobre os comandos da do fd9 né aí aqui eu vou mostrar para eles comandos da máquina né que ele queria saber então aqui todo mundo sabe o mancha o fd9 ele é diferente dos outros você para virar você não adianta só puxar aqui ele o fd9 você tem que puxar e ao mesmo tempo dando sempre um toque no freio que se você pisar de uma vez ele dá aquele soco nos comandos final né então você tem sempre segura aqui aí vai aqui ó no pedal de freio pisando o outro lado mesma coisa também puxou para um lado vira para o outro e sempre assim e aqui tá acelerador né manual né olha lá o abafador aí o abafador você puxa aqui mexe lá então esse é o acelerador de mão lá lá abafador de pé e aqui a reversão dela né que ó lá naquele canto deixa eu destravar aqui também tem uma alavanca de trava de segurança tá vendo você empurrar para baixo ela trava coisa puxou para cima destrava é aqui ó no canto no aqui ó é a rápida a lebre para frente né no caso que tá primeiro faz marcha tudo aqui nessa alavanca então eu não nem uso aqui aqui a marcha né eu nem uso aqui ela tá em primeira primeira aqui segunda aqui em cima e terceira lá só que eu nunca ponhei do tanto tempo que eu trabalho com essa margem nunca ponho a segunda nela por quê porque ela é muito ligeira então eu trabalho sempre aqui ó se eu se tem alguma coisa assim que eu vou andar mais rápido eu engato na lebre aqui ó né vou passar para trás vou na coisa leve uma coisinha leve agora quando pesa aí eu vou aqui ó é uma reduzida também não é para lá e para cá ela faz quatro sentidos para frente e para trás né aqui você vai para trás na jabutinha ó ó a primeirinha dela faz tudo aqui ó se você pegar e colocar segundo não é final você tá vai acabar com a máquina e porque não compensa que ela é ligeira demais né então é isso aí isso aí é a parte do campo né primeiro primeiro segundo para cima terceiro para baixo lá e aqui reversão para trás para frente e aqui todo mundo sabe a lâmina o sd-9 nem sei não sei se todos eles têm esses quatro sentidos aqui né mas esse é o primeiro que eu tô trabalhando com quatro sentidos né ele para lá tem um scrape lá atrás ele aqui embaixo né e para cá ele erga os três para baixo lâmina é baixa lâmina para cima todo mundo sabe isso aí já né então é isso aí que eu queria mostrar para vocês sobre os comandos não tem segredo do fd-9 o que mais em banana muitas pessoas de novo é sobre o pedal de freio aqui ó se você só pisar no freio ela não faz nada não vira nem nada ela morre o motor e não faz nada não vira então para você virar você tem que você vai puxar aqui primeiro toda a vida quando for sair com ela for virar puxa primeiro para depois você pisar se você pisar primeiro para virar ela não vai obedecer ela vai morrer o motor então você nunca pisa primeiro sempre puxa primeiro para depois pisar então aí deu de entender né outra coisa esse dia vi um rapaz aí dizendo que o que o óleo da 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 embreagem dela tinha retornado tudo pelo suspiro porque que retornou pelo suspiro ela não tem mostrado para ele né mas não deu tempo o fd-9 você nunca pode a hora dele com ele desligado você vai na vareta não tem nada ó ó tá vendo tem nada o fd-9 ele esconde o óleo na caixa de câmbio para trás pelo conjugado então você tem que olhar o óleo dele todo dia de manhã cedo com a máquina ligada você liga ela na lente tinha né quer ver eu vou mostrar para vocês depois vocês foi a primeira vez o óleo ficou ali ó ó ó ó é um pouco mais tranquilo bom então é isso aí quando você ligar ela você nunca liga e já acelera e se você acelerar ela de uma vez, a caixa vai banhar a vareta todinha pra cima e você não vai ver o nível, tá? Porque ela banha a vareta todinha, então você liga com ela sempre na lenta, acho que vocês vão ver aí no vídeo que já deu uma banhada um pouquinho, então quando você liga, sempre na lenta um pouco, né? E puxa a vareta e olha o nível, então é isso aí, nunca olha o nível dela com ela desligada, porque se você pegar e completar o óleo dela e ela tiver com ela desligada, quando você ligar ela, o óleo vai jogar tudo pelo suspiro, porque ela tá além do limite o óleo. Então é isso aí que aconteceu com o nosso amigo que se deu, eu esqueci de avisar pra ele, né? Ele tava falando que a máquina tinha jogado o óleo pro suspiro, então é isso aí que acontece, o FD9 nunca pode dar o óleo dele de embreagem com ela desligada, tá? Então é isso aí que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui todos sabem, ó, o óleo da embreagem dela, né? Que ela é embreagem a óleo, né? Tipo transmissão e aí todo mundo sabe o nível de óleo de embreagem, motor lá na frente, né? E aqui debaixo do banco, aqui tem um... se a gente erga o banco pra cima tem um óleo da direção dela, tem uma varetinha. Pra que todos sabem, tem isso aí, tá? Então é isso aí galera, que eu quero mostrar pra vocês, que o menino pediu, né? Tá aí o vídeo gravado, é meio compridinho, mas tá bom. Fica assim a dica. Se tiver alguma dúvida, me pergunte de novo que nós tá aí pra responder, pra ajudar os próximos. Valeu galera, muito obrigado.